Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Amanhã começa o Tata Steel 2024, hein galera? 86ª edição desse torneio em Wiyangsen, na Holanda, tradicionalíssimo, com presença de Jingleer em campeão do mundo. No Tata Steel Challengers teremos Hans Niemann, vai ser demais galera. Enquanto isso, vamos jogar uma partidinha de blitz aqui, eu tô no chess.com e vamos ver quem vem. Vamos tentar fazer uma partida divertida aqui, hein? Vamos lá. Peão do rei aqui pra ser legal, vambora. Tomara que seja siciliana, olha aí, não é. Tá bom também. Vamos nessa. Atacou nosso peão, protegemos. Estamos desenvolvendo aqui em direção ao centro. Ele foi pra uma varante onde ele já quer trocar as damas no começo da partida. Não é ruim isso, não. Dá pra jogar isso aqui numa boa. Eu vou começar a fazer um estraguinho aqui já, mas assim, não tem nenhuma vantagem. Ele já evitou esse lance, não tem nenhuma vantagem, nem nada disso, né? Acho que dá pra jogar isso daí tranquilamente e é uma maneira dele me provocar, né? De eu tentar castigar isso daí dele e começar a jogar alucinadamente, né? Fazer umas loucuras. Não tem nada de errado no que ele tá fazendo e ele tá até ameaçando agora expulsar o meu cavalo daqui e ganhar um peão de repente, né? Algumas coisas nessa linha. Mas eu vou pra uma armadilha aqui. Eu vou jogar esse lance aqui, se ele tirar o cavalo daqui a pouco, ele vai levar um checkmate aqui, hein? Vamos dar mate nele aqui. Ele já protegeu. Aqui a gente pode atacar o peão, vai pra uma variante ardida, hein? Cavalo BD7, aí como é que eu protejo o meu peão? Bispa H4, de repente? Então vai, vamos lá. Vamos pra umas ardidices. Ardidices aqui nessa partida. Vamos lá. Ok, ele protegeu. E agora Bispa H4 acho que faz o seu papel aqui, né? E a gente deixa a nossa torre livre pra poder jogar pra cá. Esse lance aí, ele quer jogar o lance aqui, ele quer capturar esse peão. Ele não vai dar certo isso, porque eu ainda tenho o Cavalo A4 aqui atacando o Bispo. Agora ele tá tentando ganhar o meu Bispo. Eu vou tentar criar umas fraquezas aqui, aí ele vai expulsar meu cavalo, né? Tá, realmente ficou perigoso aqui. Interessante o que ele tá fazendo. A gente tem que bolar alguma solução. Talvez eu tenha que deixar realmente ele tomar esse peão e começar a explorar os ataques aqui nessa coluna. Ou simplesmente eu tomo esse cavalo também. Pensei nisso agora. Tá de bom tamanho esse. Gosto bastante. Tudo bem que eu perdi a defesa desse peão. Esse aqui vai virar um alvo. Mas dá pra jogar. Vamos lá. Ataquei o peão e vou estar atacando aquele lá. Ele vai atacar meu cavalo com certeza. E vai ganhar esse peão. E a gente segue com ataques, né? Esse meu cavalo tem que ir pra onde? Pra cá. Eu acho que ele tá bom. E a gente tem uma pressão aqui na coluna F. Vambora. Vambora. Ele ganhou um peão. Foi bem jogado. Rei B1 agora depois do cheque. E aqui a gente segue o jogo. Meu cavalo vai lá pra F5. Vamos nessa. Bom, o cavalo dele pressionou o meu bispo e o peão central. Puxa vida. Ele tá jogando muito bem, né? Ele tá jogando muito bem aqui essa partida. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos segurar o nosso peão. E ele vai ficar com o par de bispos. Tá bom. Dá pra jogar ainda. Pressão na coluna C. Vambora. Vambora. Aqui a gente quer atacar essa coluna F aqui. Tá interessante, né? Posso jogar um cavalo H4, cavalo F5. Com pressão aqui também em F6. A gente tampou a coluna G. Tá de bom tamanho. Muito bem. Vambora. Ameacei aqui ganhar o bispo. Né? Depois de trocas aqui. Esse bispo aqui tá sob ataque agora. Mas acho que aqui ele joga simplesmente tiro bispo, né? Pode jogar o que ele quiser aqui. Bispo G5. Qualquer coisa aqui deve ser bom, né? Hum. RPG 31. Aí é russo. Opa, sim, é. Ah. Eu prefiro o bispo a esse cavalo. Posso jogar esse agora. Tá, 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 tá. Ele vai ter um cavalo centralizado. Eu vou ter o cavalo em F5 de novo. Vambora. Complications. Complications in my life. O legal é que eu não preciso decidir se eu vou querer ainda... Eu ainda posso decidir se eu quero cavalo ou bispo aqui, ó. Por exemplo, eu posso decidir aqui. Posso deixar esse bispo atacado também e tomar aqui, que eu tô com uma boa entrada também ali. Em D6, né? Eu posso tomar o bispo. Você quer saber? Esse cavalo em central vai ficar forte. Vou fazer uma fortaleza aqui, ó. Ainda eu abro a coluna C, mantenho esse bispo atacado e tenho o pulo pra D6. Tá muito bom, né? Agora eu posso colocar os dois cavalos avançados aqui. Vamos nessa. Agora vale a pena? Deixa eu ver. Toma aqui, toma lá. É porque ele tá atacando esse peão, né? O cheque aqui é ruim. O cheque aqui é interessante. Esse aqui também é legal. Ah, esse aqui ele fica meio que cravado, né? Mas ele vai vir pra E7, será? Acho que não. Vamos lá. Algo me disse que esse lance é bom. Tá muito claro ainda. Mas se eu eliminar um bispo aqui, né? Por que não? De repente é um cavalo H5 depois de tomar o bispo, né? De repente é um cavalo H5. Muito bem, é isso. Vamos tomar o bispo e jogar um cavalo H5. Aqui a gente recupera o peãozinho, não é não? Não tem cheque. Ah, ele pode tomar. Você que sabe, eu tomo aqui ameaçando lá, né? Se bem que ele tá protegido. Eu tenho um G3 aqui, safadão, né? Se ele tomar o peão G3, como é que ele faz aqui? Torre G8? Ele ficou com medo disso aí. Ele ficou com medo. Vamos embora. Vamos recuperar aqui o nosso peão, né? Vamos pro finalzinho. Finalzinho equilibrado. Consegui equilibrar isso aqui. Foi um milagre, né? Tava ruim pra caramba. Bom, aqui eu quero ver se eu quero atacar em F ou em C. Acho que em C. Se bem que se eu tirar aqui, ele vai ter um F6, que é chato, né? Vamos aqui primeiro. 1 minuto e 40. Bora jogar rápido, Rafa. Protegeu, né? Aqui a gente já traz essa proteção. Na verdade, eu deveria trazer o rei pra C4. Ele vai avançar o peão. Eu ataco esse. Mas ele ainda defende. Eu deveria ter levado o rei aqui. Não esse G3 passivo aí. É. Esse G3 foi ruim. Agora eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. Vamos embora. Ele vai ter que jogar a torre A8. Eu dobro aqui, né? Uau, ele foi pra S direto. Interessante. Rei A2. Rei C2, na verdade, né? Toma, eu tomo. Vamos lá. 1 minuto e 25. Final aqui é promissor, hein? Defendeu desta maneira? Bom, aqui no empate eu já tenho. Se ficar dando check aqui no rei pra sempre. Mas eu queria saber se eu posso ganhar isso aqui. Escadinha? Vou tentar ganhar isso aqui. Eu acho que eu não tenho escadinha porque ele vai tirar a torre, né? Pra cá também é interessante. 1 minuto. Ele sentiu problemas. A gente defendeu esse peão, né? Ele defendeu lá agora. Aqui a gente toma numa boa. Ele vai tentar algum contra-jogo. Certo. Ele vai tentar o check ali. Eu não tô levando mate aqui, não? Toma cuidado, hein? Acho que eu tenho que jogar esse. Se ele descer essa torre, isso é a única. 40 segundos. Aí ele jogou aí. Uau. Que rolo. 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 Tchau. Tchau. Galera, tenso, hein? Tenso esse final, tenso essa partida. Uau, dá uma respirada aí, Rafa. Pega o relatório aqui do chess.com. Então, caraca, xadrez é loucura, né? A gente se emociona com o xadrez. A gente fica vivendo intensamente ali a batalha, né? E pouco tempo no relógio e tudo mais. Mas ali a gente teria tempo agora suficiente pra dar mate, né? Poderia simplesmente jogar o rei ali no cantinho, fazer outra dama ou com as torres mesmo. Mas acho que eu ia fazer dama ali. Caraca, que loucura! A partida foi uma montanha, uma grande montanha russa. Interessante que eu fiquei pior só no começo da partida, né? Depois eu ficava melhor e perdi a vantagem, ficava melhor e perdi a vantagem. Essa foi uma partida aqui de montanha russa, mas não de swingles, não de viradas, né? Jogamos aquém dos nossos ratings, nós dois. Mas com certeza proporcionamos aí boas emoções aí pra vocês, não é isso? Beleza, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!